Música Diretor Executivo da Associação HAC, Sistido Santos, Ateten, quando o governo não aprograma o subsídio dolar americano a Tuzura, o presidente da república se discorda que a veta o programa também o subsídio refere aos dedos da família vulnerável Sira. O presidente da república mantém na fatim e firme também o presidente e assegura que zero recurso para o povo todo. Lá, o presidente tem que fazer benefícios para o governo. O presidente da república se familiar teve seu estado de obrigação, o compromisso Sira nebemak, o estado assinando ratificação na Comissão Internacional com o direito social, economia e cultura. Forbiba no todo o estado, o estado que hale o esforço que o outro, onde a Rússia, o nosso cidadão Sira, o risco nebemak. Também, o espírito de subsídio não é, o ato, o ato, para o nosso cidadão nebemak, o risco. E, economicamente, Sira é uma condição vulnerável, marginal, nebemak. Se estudo santo se recomenda para o governante, funcionário público, no funcionário privado Sira, lá precisa reta um subsídio do dolar ato, srwam. Agora, o ministro Sira, a me fiar, a me sira se ia afuam, ia se ia afuam humano, nebem, imi lá hússig, povo idanei, ia situação nebem, risco nhe laran. Imi lá moe, banheira, imi hadau povo neadireto, ba duzentos dolar, tamba sirene condição vulnerável, pois, imi fotihoto sirene direto, imi hadau sirene direto, em vez, imi neadireto, hatutan fali ba sirene direto, laus duzentos dolar, a me dian kata, pelo menos, quinhentos dolar. Dolar atoslimaka, dolar riunida, ba familia idanebemak vulnerável, liu. A me recomenda, a me sôr ruso, se ministro, se membro do governo, se ita sirenebemak, ia kibit, ituan, la fote, la tenki fote duzentos dolar, né? Maibé, itanea direto, Hatutan fali ba itanea, maluk balu nebemak, agora, né? Persisa tebes, estaru netulu. Agora, persisa tebes, solidaria de popular. E nem momento mona, ita solidaria hosira. Ita husik, sirene retar. Biar itamus persisa, maibé, itala persisa, tenki, atu fote, itanea direto, ya momentum idanea. Nem merece ba, sirenebemak, kibit, laik. Tinan ruan nolu, resi ruan ona, itanea, itanea, fuan solidaridad, nebe, fuan solidaridad, nebe, nem momento mona, momento mona, basirak, nebemak, ya kibit, la bele, hanoyen, detka, ita, 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 etanu, neitala, humano, neitala, humano ona, itini, fungo, humano, laikon total, itanea, solidaridad popular, laikon total, laikon total, laikon total, tandet 200 dolar, tandet, o dolar atusrua, nebe, ba, consilu ministro, ba, membro goberno, ba, hutu, ba, socidade civil, ba, amesira, engeo, ba, seitor privado, sira, sira nebe maki, ya kibitona, la persia tan, la persia tan, atu, mos ba, zvoti zata, ba, itanea, maluk sira nebe maki, merese duni, ya momentum idane, ya natal tinang fungidane, sira, pelimenus, hamna sa ituan, hamna sa ituan, tamba, saidama kakare, ya family balu, mais, miserable, ne vulnerable, ya vulnerable, niya, 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 agora, ita sira nebe maki, ya kibit na ton, ita atu, foti fali sira, niya zata, 200 dolar, ita, siya, hane sanghoto, nela merece, nela necessario, le na serau, se ita sinti katak, sira ne mak, halo ita sira ne, agora, mos goza ukunangida, ne, momintumona, kusik sira foti, ita niya zata ne, kusik basira. Nuneparta, traballador, husi asocian hak desiri, se la goza, direito, ba subsido, dolar atsura ne, tamba, se iha potencia balun, ho de aceso ba economia, mas, que traballador hak balun, se voluntario. João Carlos Marito da Costa, Jemen. Jemen.